Um personagem que tem um passado sombrio virou uma bebida roxa em 2023, que ao ser consumida não está deixando as pessoas vivas ou as que sobrevivem, tem um azar de sofrer os efeitos da bebida. O novo milkshake roxo do McDonald's se tornou um sucesso viral da internet com o tema de terror, no qual as pessoas fingem sofrer consequências terríveis depois de provar o Greyman's Shake. Grimace é o nome de mais um dos vários mascotes da famosa rede de fast food McDonald's. O mascote roxo já existe há muito tempo. Ele foi introduzido em 1971, aparecendo em uma série de comerciais de televisão, retratado como um vilão com seis braços que rouba milkshakes. Um dos primeiros memes com o mascote a se espalhar na internet foi por volta de 2007, um photoshop de Grimace devorando uma criança. Muitas pessoas, principalmente a geração atual, não sabem dessa ideia do passado mal-assombrado de Grimace, pois a McDonald's ao longo dos anos foi reformulando o personagem, tornando ele mais amigável e ingênuo, com a empresa redesenhando os assustadores seis braços para dois braços. Porém, o passado sombrio do mascote roxo foi resgatado de uma maneira surpreendente em 2023, com o personagem agora retratado como uma entidade demoníaca, que se revela através do seu novo shake roxo. Tudo isso começou em 12 de junho de 2023, quando o McDonald's comemorou o aniversário do personagem roxo Grimace, dando a ele sua própria refeição nos restaurantes McDonald's dos Estados Unidos, incluindo uma bebida, um milkshake roxo com sabor de frutas vermelhas, chamado originalmente de Grimace Shake. A tendência de terror com o shake roxo foi criada pelo tiktoker TheFrasmas, que divulgou em 13 de junho de 2023, um vídeo de si mesmo provando o Grimace Shake e dando parabéns ao personagem roxo. Em um momento, o vídeo é cortado para uma cena dele deitado no chão morto, com a bebida roxa derramada em volta de sua boca. Após esse vídeo, a internet foi dominada por vídeos de adolescentes bebendo o líquido roxo, dizendo feliz aniversário Grimace, antes de morrerem de diversas formas, com a prova do crime sendo líquido roxo em volta de seus corpos. Além da morte comum, o Grimace Shake demonstrou efeitos como intoxicação pesada, possessão demoníaca e insanidade. O assunto se diversificou nas redes sociais e inspirou uma onda de fanart e animações, com os artistas desenhando seus personagens favoritos da cultura pop mortos, marcados pelo líquido roxo. O próprio McDonald's, ou melhor, o próprio personagem roxo, apareceu reagindo à tendência, ao divulgar uma imagem confusa e perplexa com o horror que ele causou. Não é de hoje que comidas com cores diferentes e chamativas se tornam memes. Quem lembra do molho rosa e o mais recente Spider-Verse Whopper, da Burger King, que os usuários fingiram adoecer depois de comer o hambúrguer, devido à cor não natural? Isso de pegar uma comida diferente com cor chamativa e fazer conteúdo humorístico referente à morte por causa do alimento, se tornou um meme padrão da cultura da internet. É óbvio que isso do molho roxo matar não passa de uma brincadeira, mas não podemos negar que a história fica interessante, ao ser vinculada com o passado do vilão roxo, de seis braços, que comia crianças. Happy birthday, Grimmis!